Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar, quanto a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quanto a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar, quanto a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vira se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista, em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o rei que é Cristo sempre vai reinar, na multidão dos que creram, era só um, o coração, e a alma, uma somente, uma sermente, somente uma esperança, brotando dentro da gente, Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa a folia O que se parte, reparte a própria vida Gário ligado à parreira, vida em comum verdadeira Sempre grande poder, puras milagres de Deus Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu Da multidão dos que creram, era só um, o coração E a alma, muita alegria, singela vida Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo Povo de Deus, sal e luz, pra todos os povos Não fica bem, a gente passa bem o outro carestia Ainda mais quando se sabe que fazer e não se faz Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso Vendeu o homem o que tinha e repartiu Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé Homem de Deus Vamos ouvir isso Quando Paulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigos Alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo Fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso Foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé Homem de Deus E quando a igreja se espalhou pra todo canto que havia Antioquia Providência, sim, por mão de Deus chegou a Antioquia Precisando de um pastor de almas Mesmo de um pastor de homens Foram procurar aquele que qualificou Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre Também chamado de José das Consolações Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé Homem de Deus Olha aí Eu tenho uma leve impressão De que as coisas um dia vão melhorar Porque do jeito que estão Não suporto, não podem continuar Quando ele é sim, eu sou não Ele é certeza, eu sei lá E entre nós, se a mim do abismo vai Das gerações Já não consigo entender Você jeito esquisito de começar Eu tô legal, pode crer Dá um tempo que a vida ainda vai rolar Sou fluminense, ele é flá Eu sou com pressa, ele é flá E entre nós, se abrindo o abismo vai Nas gerações Por isso Deus tem que ser pra nós Ponto de encontro e uma mesma voz Que nos converte um ao outro E nos traz a paz Por isso Deus tem que ser pra nós Ponto de encontro e uma mesma voz Que nos converte um ao outro E nos traz a paz Abismos nunca mais Ó Deus, o teu amor Vai até o céu A tua fidelidade Para além das nuvens Ó Deus, tu és a fonte A fonte da minha vida Por causa da tua luz Tenho a luz Tenho a luz da vida Ó Deus, precioso É teu amor A sombra de tuas asas Tenho proteção Ó Deus, precioso É teu amor A sombra de tuas asas Tenho proteção Ó Deus, precioso Ó Deus, precioso O teu amor E na luz Tal a glória Do amado Eu cantei É Jesus Razão maior De eu viver De ir no mar De conhecer De prosseguir E jamais Desanimar Frente ao porvir De cantar De cantar Cantar Mas nunca esmorecer Ele é meu amado Meu salvador Senhor Senhor da vida E preferido Meu Ele é luz Que bate Em esplendor É aquele Que a Bíblia diz ser Deus Deus Autor da vida Cristo Meu Senhor Amado Meu Pra sempre Amado Meu De todas Hermite De todas A estribo Os povos e raças Muitos virão Te louvar De tantas culturas As línguas e nações Que o tempo e o espaço Virão Te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus, presente a ti Benditos, comprados, grande multidão Muitos virão te louvar Pobre solido, teu reino e nação No tempo e no espaço virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus, presente a ti E a mão só nos cabe, tudo dedicar Oferta suave ao Senhor Mãos e talentos queremos consagrar E a vida no teu altar E a vida no teu altar Pra teu louvor Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus, presente a ti Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Bendito seja o seu santo nome Cristo Jesus, presente a ti Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja o seu santo nome Muito obrigado A vida no teu coração A vida no teu coração O teu coração Um pouquinho mais rápido Gostando, assim Ah, como é bom correr aos pés da cruz Depositar este meu fardo Pesado e ardo de carregar E não ter que andar ansioso de nada Se não a Deus tudo levar Em grata e suplice oração E a paz de Deus então Mente e coração guardará Em Cristo Jesus Como é bom correr aos pés da cruz Depositar É esse meu fardo Pesado e ardo de carregar E não ter que andar ansioso de nada Se não Sobre Ele lançar Cada problema, cada aflição E a paz de Deus então Mente e coração guardará Em Cristo Jesus Como é bom poder E como é bom saber Vai caminhando Como quem não sabe aonde ir E vai caindo cabisbaixo por aí E vai caindo cabisbaixo por aí Mas se do meu Senhor Jesus Ouvir a voz E o seu caminho Entregar todo o caminho Não mais sozinho Não mais sozinho Vai ficar Não mais sozinho Mas se do meu Senhor Jesus Ouvir a voz E o seu caminho Entregar todo o caminho Não mais sozinho Não mais sozinho Vai andar Vai caminhando Vai caminhando Como quem já sabe aonde ir E vai cantando E vai cantando A vida eterna A conseguir E vai cantando Ouvir a voz Ouvir a voz Se o coração Se o coração abrir Águas vivas do interior Irão fluir Ao seu nome Ao seu nome Ouvir Nunca mais serás O mesmo Meu irmão Ao seu nome Ouvir Ouvir Nunca mais serás O mesmo Meu irmão Se o coração Abrir Águas vivas do interior Irão fluir Se o coração Abrir Águas vivas do interior Irão fluir Final Uma festa Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E ao Senhor Jesus De quem as pessoas são Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A Deus De quem as intenções têm Antes mesmo que eu fosse alguém Tu me amaste e me disseste Vem Mesmo sendo tão rebelde e vão Tu me amaste e me estendeste a mão Já me deste tanto amor e paz Eu só te peço uma coisinha a mais Pra que eu possa cumprir a minha parte Ensina-me, Senhor, a amarte Antes mesmo que eu fosse alguém Cantai ao Senhor um cântico Cantai ao Senhor todas as terras Cantai ao Senhor em dizer o Seu nome Proclamai a Sua salvação Anuncia entre as nações a Sua glória Entre todos os povos as Suas maravilhas Porque grande é o Senhor, o indigno de ser louvado Mais temível do que falsos deuses Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura no Seu santuário Glória e majestade estão diante Dele Força e formosura no Seu santuário